Pô rapaziada, antes do vídeo começar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta, compartilha, divulga bastante aí que vai estar me ajudando muito, tá bom? E o vídeo de hoje é, por que a Copa de 2026 promete ser a melhor Copa da história? Bom, pra quem não sabe, a Copa de 2026 vai ser realizada em 3 países diferentes, no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Geralmente, 32 times jogam a Copa do Mundo, mas na Copa de 2026 serão 48 seleções. Ao invés de serem 64 jogos, em 28 dias, vão ser 104 jogos em 35 dias. Pô, pra quem gosta aí de assistir futebol e tudo mais, o jogo, 104 jogos aí, muito melhor, né? E mais dias aí de Copa, porque Copa é um evento muito bom, né? Apesar de ser em 4, 4 anos aí, eu acho que é tão bom, porque demora muito a chegar esses 4 anos, sabe? Em 2026, se Deus quiser, o Brasil aí vai ser, vai ser ex-campeão aí, vai se consagrar ex-campeão. E também em relação aos países, México, né? E até mesmo os Estados Unidos ficam melhor, né? Para o brasileiro poder ir, que tá aqui mais perto, ou também aqui, quem mora na América do Sul aqui, poder ir, né? Assistir no México, é mais acessível. Então, eu acho que vai ser bastante interessante. E também, abre mais vagas, né? Para as seleções. Vão ser seleções inferiores, provavelmente. Mas, pô, isso é bastante bom para todo mundo poder participar e tudo mais. Então, esse vai ser o novo formato. O que vocês acharam? Comentem aí bastante aí, que eu vou estar interagindo com vocês. Eu, particularmente, gostei muito desse formato. Acho que vai dar muito certo. Ainda mais quando envolve muito dinheiro, né? Então, é tudo muito bem programado e tudo mais. Então, acho que vai ser perfeita essa Copa aí. E, deixem a opinião aí, igual eu já falei, que eu vou estar interagindo, comentando com vocês. Então, curta aí o vídeo, compartilha bastante aí para os amigos, para os familiares. Me dá essa força aí, tá bom? Se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima. Valeu!